Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Que bom, meu irmão, minha irmã, que nos encontramos novamente no poder da oração. Mais um dia da nossa quaresma, décimo segundo dia da nossa caminhada espiritual. Doze dias já de oração, doze dias em que nós estamos em ordem de batalha. Quem como Deus? Ninguém como Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Como você tem vivido esta quaresma? Veja que à medida que o tempo passa, à medida que a quaresma se avança, pode acontecer do desânimo chegar até você, pode acontecer que você esqueça. É hora do combate, é hora de dizer quem como Deus? Ninguém como Deus. Santa Catarina de Sena diz, Se fores aquilo que Deus quer, colocareis fogo no mundo. Fogo no mundo nós queremos colocar o fogo da oração, o fogo do Espírito Santo, o fogo da graça de Deus. Por isso, iniciemos mais um momento da nossa quaresma, nesta quarta-feira, décimo segundo dia, segundo degrau da nossa caminhada espiritual, da nossa batalha espiritual. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Rezemos o exorcismo de São Miguel Arcanjo, exorcizando as forças do mal. Você já acendeu a sua vela e, nesse momento, deixe essa luz brilhar, que é a luz de Cristo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as armadilhas e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tem de piedade de nós. Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tem de piedade de nós. Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tem de piedade de nós. Nesse décimo segundo dia da nossa quaresma, nós queremos pedir a graça de recuperar a saúde. Ontem, nós rezamos diante de uma notícia de que a saúde não vai bem, o que é que nós vamos fazer. E vimos ontem que é confiar, esperar. Sei que Deus não me abandona, sei que Deus não me deixa só. Mas talvez você está aí passando por alguma doença, alguma tribulação. E hoje o remédio que nós queremos é a recuperação. A recuperação da nossa saúde, Senhor. E nós estamos rezando esses dias com São Miguel, Gabriel, mas nós estamos intensificando o nosso pedido a São Rafael, pedindo o anjo da cura que venha nos ajudar no processo da cura. Como nós devemos recuperar a saúde. A doença nos fragiliza, a doença nos mostra nossas angústias, as nossas dores de cada dia, nos coloca diante da transitoriedade. Somos transitórios, passageiros. Por isso eu convido você a colocar agora o remédio da oração. A colocar o remédio da oração neste momento, para que você possa recuperar a sua saúde. Faça junto com o Padre, façamos juntos neste momento esta oração. Senhor Jesus, creio que estás vivo e ressuscitado. Creio que sempre falas comigo pela palavra. Creio que estás presente realmente no sacramento do altar para me alimentar. Creio que respondes as orações de todos os que te buscam de coração. Eu te louvo, Senhor. Eu te adoro, meu Senhor. Eu te rendo graça, Senhor, por teres vindo por amor de mim, como pão vivo descido do céu. Tu és a plenitude da vida. Em ti ninguém é esquecido. De ti vem o perdão, a paz, a saúde. Visita-me com o teu auxílio e renova-me, Senhor, com o teu poder. Tenha compaixão de mim e abençoa-me em todas as minhas necessidades. Cura-me, Senhor, cura-me em meu espírito, dando-me a vitória diante do pecado. Cura-me em minhas emoções, fechando as feridas das minhas mágoas, frustrações, rancores ou ódios. Cura-me, Senhor, no meu corpo, devolvendo-me a saúde física. Hoje, Senhor, com total confiança, apresento a ti as minhas doenças. Meu irmão, minha irmã, quais são as suas doenças? Quais são as suas dificuldades? O que é que você anda passando no seu corpo, na sua alma? Nesse momento você apresenta ao Senhor. Vamos pedir a São Rafael que venha em auxílio da nossa fraqueza, em auxílio das nossas necessidades. Vem, São Miguel, e dissipa toda a ação do mal que adoece, que entristece. Apresente, nesse momento, as suas doenças diante do Senhor. Peço-te, cura-me completamente, como curastes os doentes que te procuravam quando estivesses aqui na terra. Eu creio, como promete a palavra, carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que os mortos, os nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas, fomos curados. Por suas santas chagas, fomos curados. Estou seguro do teu amor por mim. E mesmo antes de ver os resultados da minha oração, eu te digo com fé. Obrigado, Senhor Jesus, pela bênção que já estás derramando em meu favor. Diga com fé isso. Já vá agradecendo, a sua cura já vai chegar. Obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos que já estão sendo derramadas em meu favor. A sua graça, meu irmão, vai chegar. A sua cura vai chegar. A graça de Deus, de você recuperar a sua saúde, vai chegar. E você que crê, você diz, amém. Eu creio, Senhor. Esta oração acalenta nosso coração. Esta oração ilumina nosso coração. Orar costuma fazer bem a um coração de quem se entrega ao próprio Deus. Quantos milagres, quanto processo de cura através da oração. Coloque mais oração na sua vida. O remédio da oração nos salva. O remédio da oração também nos levanta. O remédio da oração suscita nossa libertação. Por isso, continuemos no poder da oração, cantando, rezando, a Ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouve-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois o único Deus. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Santa Maria, rainha dos anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. Cheio da graça de Deus. Oh, rogai por nós. Perfeito adorador do verbo divino. Oh, rogai por nós. Coroado de honra e de glória. Oh, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo. São Miguel, poderosíssimo. Príncipe dos exércitos. rogai por nós. Rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso. Rogai por nós. Guia e consolador do povo israelita. Rogai por nós. Esplendor e fortaleza da igreja militante. Rogai por nós. Honra e alegria da igreja triunfante. Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos. Rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos. Rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. Luz e confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. Socorro muito certo. Rogai por nós. Nosso auxílio em todas as adversidades. Rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna. Rogai por nós. Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório. Rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumpriu de receber as almas que estão no purgatório. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo. Perdoai no Senhor. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Convido você, meu irmão, minha irmã, agora após a Ladainha, a rezar um Pai Nosso, um Ave Maria, em honra a São Miguel, a São Rafael, a São Gabriel e um glória ao Pai, em tudo dai glória a Deus. Nesses dias, pedindo a cura, nós rezamos com São Rafael, a intercessão de São Gabriel, a intercessão de São Miguel, mas pedimos que São Rafael, cura de Deus, traga para nós a cura. Rezemos. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos a consagração a São Miguel Arcanjo. Consagre a sua vida, consagre a sua saúde. E quando nós consagramos a Deus a nossa vida, a nossa saúde, quantos milagres acontecem. Rezemos juntos. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes. Amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço e me ponho a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu coração, a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima, obtendo-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Chegamos ao final, meu irmão, minha irmã, de mais um momento da nossa quaresma, décimo segundo dia, décimo segundo momento. Que bom! E ora, nesses dias nós estamos rezando pela saúde. Você percebeu? Desde ontem, quando nós rezávamos, já pedindo a graça da saúde, pedindo a libertação da nossa saúde, quão necessário é rezar. E hoje nós tomamos uma decisão. Deus nos quer curar. Isso é uma certeza. E não importa os momentos ruins ou as condições que muitas vezes de saúde você está, condição da saúde dos seus familiares, dos seus amigos, quantas vezes a gente enfrenta condições tão desnecessárias, por sofrimentos que assumimos na nossa vida, sofrimentos alheios. Deus, eu quero pedir a você, não seja uma esponja, não deixe nada guardado, coloque diante da graça de Deus, tome uma decisão. A decisão que nós tomamos hoje, não entregarei meu coração ao desespero. Diga com o padre, não entregarei o meu coração ao desespero. E mesmo que eu venha vacilar, sei que Deus não me abandonará. Mesmo que a gente vacile, tem horas que a gente vacila, Deus não nos abandonará. Coragem, meu irmão, confiança na graça de Deus. Repita, compadre, mesmo que eu vacile, sei que Deus não me abandonará. Amanhã é quinta-feira, o décimo terceiro dia, nós estaremos na Igreja Catedral, às 19h, rezando a quaresma com você. Venha participar conosco, aqui direto da nossa Igreja Catedral, fazer ao vivo a nossa quaresma, lotar a nossa catedral, o Exército de São Miguel, às 18h30. Começamos ali este momento de oração, de adoração, às 19h. Faremos, então, a nossa quaresma diante do Santíssimo Sacramento, pedindo a graça da libertação. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem como Deus, ninguém como Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Amém.